Rádio Coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão! Muito conforto, tecnologia e respeito às tradições do clube tricampeão mundial. São Paulo e Ribó que lançam os uniformes da temporada 2011 e todos os detalhes da nova coleção você confere agora. Eu diria que esse ano nós buscamos uma inspiração retrô para poder manter aquelas listras contínuas, sem interrupção de caixas, tanto nos patrocínios quanto na aplicação dos números também. E detalhes de modelagem, punho, gola, que deixa a camisa mais assentada, deixa a camisa com um caimento melhor. Tecido também, que é altamente tecnológico, diria que é o que há de melhor hoje no mercado. É um tecido sintético com elastano, então traz muito mais leveza, conforto e melhora também a performance do jogador. A Ribó que evoluiu bastante e gostei muito do design. E a respeito de jogar e desfilar, eu prefiro jogar, né? A gente leva no tom de brincadeira, mas a nossa área mesmo é jogar futebol. Design inovador, uma coisa bacana, tecido muito confortável, macio, então legal. Está de parabéns. É, todo ano tem uma renovação dos uniformes e a gente ir desfilando, dando um pouquinho, né? Achando que a gente pode desfilar um pouco, né? Mas comparecendo aqui, mas está muito bonito as camisas. Foi bom, bacana, o tecido aí está aprovado, o uniforme está aprovado e como modelo aí, acho que eu me saí bem. A gente brincou aqui, aqui atrás, aqui, mas quando chegou na passarela, está todo mundo tímido, não sabia para onde andar, o que fazer, mas foi bem bacana aí, o que importa é o novo uniforme aí, está aprovado e acho que o torcedor vai gostar também. Tchau, tchau, tchau. Rádio Coração Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão Rádio Coração